O que é a Vila Galé? Desde 1997, após a morte do seu último proprietário, o Conde de Arrochela, a autarquia lançou um concurso público para a exploração do Palácio dos Arcos com o objetivo de recuperar o património histórico sem custos para o município. O grupo Vila Galé ganhou esse concurso e requalificou o espaço numa obra que durou cerca de um ano e um mês e que garante agora um contrato de exploração por 50 anos. Este palácio tinha muita história, que no fundo é um palácio do século XV, foi frequentado por inúmeros reis, Dom Manuel assistia através das varandas deste palácio à partida das naus para a Índia e nós podermos fazer parte e no fundo recuperar um bocadinho dessa história era um desafio. Esta zona é uma zona muito interessante em termos turísticos, a zona da costa de Lisboa e de Lisboa continua a ser um dos principais destinos turísticos de Portugal e nós entendemos que havia ainda aqui uma oportunidade nesta zona porque no fundo os resorts e os hotéis começavam já, ou começam mais próximo do Estoril e de Cascais e havia aqui um vazio nesta zona entre Lisboa e o Estoril e esta localização fantástica em cima do mar. Quando pegámos neste edifício ele estava efetivamente muito degradado, nós tivemos que o recuperar, os interiores foram todos recuperados, tivemos aqui um trabalho grande de recuperação dos tetos, nomeadamente do palácio, nós mantivemos a estrutura e as divisões e aproveitámos o palácio para compor no fundo todas as zonas públicas do hotel. Fizemos uma biblioteca e nesta biblioteca aí sim fomos recuperar uma parte importante do património porque a Câmara quando ficou com o palácio e como ele estava muito degradado acabou por recolher na altura todo o espólio do palácio, entre livros, quadros, mobiliário, guardou-o e agora quando nós reabrimos parte desse espólio voltou para o hotel. Um dos passos aproveitámos também para a sala de prova dos vinhos. O grupo Vila Galé é também produtor de vinhos, produz vinhos no Alentejo de Santa Vitória e aproveitámos aqui uma sala que tinha uma configuração oval para recriar um espaço no fundo de mostra de prova desses vinhos. No fundo acabámos por conseguir aqui com um investimento total de 10 milhões de euros recuperar então este palácio que fica com estas zonas públicas e ficou com 5 quartos e depois nascem 71 quartos o spa e a zona da piscina exterior na Alanova. E depois eu ainda destacaria dois ex-libris neste projeto. Um deles a capela, que efetivamente ficou muito bonita. É uma capela pequena mas que tem um altar fabuloso e que todos os clientes no fundo vão passar pela capela porque a transição da zona do palácio para a zona nova dos quartos é feita pela capela e portanto vai ser um dos marques deste hotel. E por outro lado os jardins. Os jardins que serão abertos ao público, ou uma parte deles, foram também todos recuperados e portanto há uma parte que fica privativa dos órbitos do hotel onde está instalada a piscina e há uma parte que fica pública. A poesia deu um modo para a decoração dos espaços, marcando as zonas comuns e também as mais privadas do hotel. Um espaço único, cheio de história e que recupera agora o bem merecido estatuto de cartão de visitas de Paço de Arcos.